Passou perfume no pescoço Assalto o seu coração E tranquei as sete chapes no portal E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo e não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo e não solta nunca mais Ai, 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 ai Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro monstro Que não era eu Trocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves no portal E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo e não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo e não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo e não solta nunca mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sete chaves Eita 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 Eita